E esse mapa, mano... É lá, tá se comprando. Um inimigo resta! Eles não têm uma chance! Um inimigo resta! Um inimigo resta! Não deixe eles pegarem o seu pé! O inimigo eliminado! Diga-lhes de ficar debaixo! O seu time vai, como esperado! Um inimigo resta! Um inimigo resta! Não deixe eles pegarem o seu pé! O seu inimigo está em siio! Deixe eles se concentrar! Foda-se! Como é que é possível? Foda-se! Como é que é possível? Foda-se! 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 Um oponente mais! Eles não estão tomando uma chance! Não um oponente está tomando! Um verdadeiro thrashing! Você está em frente! Continua com eles! Não há ninguém que você, mas você! Quem se preocupa? Você tem tudo que você precisa para ganhar! É uma luta de uma uma! Isso é isso! Tem apenas um minuto! Não há ninguém que você, mas você! Quem se preocupa? Você tem tudo que você precisa para ganhar! Você tem um minuto! 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 Ah! Você tem um minuto! Você tem um minuto! Você tem um minuto!